Em tempos remotos, segundo relatos do naturalista romano Plínio, o Velho havia um povo peculiar habitando uma ilha na região da Sítia, conhecido como o Spanotti. Caracterizados por suas orelhas enormes e flácidas, esses seres despertaram a curiosidade e o imaginário antigo devido às suas características físicas singulares. Suas orelhas, tão grandes que cobriam todo o corpo, serviam tanto de vestimenta quanto de abrigo, funcionando como cobertores à noite. Esse grupo intrigante, além de ser um exemplo clássico do gosto dos antigos por maravilhas e monstros, representa um fascinante aspecto da mitologia e da maneira como as civilizações antigas percebiam o mundo desconhecido. Plínio, em sua obra História Natural, descreve o Spanotti com detalhes, alimentando a imaginação de seus contemporâneos e de gerações futuras. Segundo ele, a peculiaridade não se limitava ao tamanho de suas orelhas. Os Spanotti utilizavam-nas como proteção contra o sol, funcionando como guarda-sóis em dias ensolarados. Outro escritor romano, Pomponius Mella, também menciona os Spanotti, mas os localiza nas ilhas Orgney, na atual Escócia. Ele reitera a descrição de Plínio, enfatizando o uso multifuncional das orelhas dos Spanotti. Esses relatos, embora pareçam fantásticos hoje, eram formas de explicar e documentar o desconhecido em um mundo ainda pouco explorado e compreendido. Os Spanotti, de acordo com Mella, compartilhavam seu habitat com outra tribo fascinante. Os Hipopodes, seres com cascos de cavalo nos pés. Essa convivência entre criaturas tão extraordinárias reforça a ideia de que, para os antigos, as fronteiras entre o real e o mítico eram fluídas e permeáveis. A narrativa sobre os Spanotti é um exemplo clássico de como as civilizações antigas lidavam com o desconhecido. Em uma época sem os recursos da ciência moderna para explicar fenômenos distantes, histórias como a dos Spanotti alimentavam o imaginário popular e funcionavam como metáforas para o desconhecido e o exótico. Além disso, eles são um lembrete de que a busca humana pelo conhecimento e a compreensão do mundo sempre esteve atrelada à imaginação e à criatividade. No entanto, com o passar dos séculos e o avanço do conhecimento, as histórias dos Spanotti foram relegadas ao reino da mitologia e do folclore. Hoje, elas são lembradas como parte do rico mosaico de crenças e lendas da antiguidade, refletindo o fascínio humano pelo maravilhoso e pelo desconhecido. Ao estudar essas narrativas, ganhamos uma visão mais profunda não só do mundo antigo, mas também da natureza humana e de sua eterna curiosidade. O que você achou deste vídeo? Sua perspectiva é valiosa para nós. Deixe seu comentário e participe da conversa. Não esqueçam de deixar o seu like no canal. Essa ação ajuda muito. E se esse vídeo foi relevante para você, compartilhe. Até a próxima e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.